Salve, salve rapaziada! Está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025. Bom galera, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como anda a pé a construção aqui do meu escritório e estúdio de gravação aqui, né, pro canal. Se liga só, como vocês estão vendo aqui, né, já está rebocado um pouco aqui, tá vendo? Já está rebocado um pouco aqui, meu pai já assentou a porta, já assentou a porta. Já assentou a janela, olha isso. E também galera, olha aí, já fez contrapiso, olha aí. Então agora está faltando rebocar aqui e o mais importante que é colocar a energia, né galera? Talvez mais pra frente nós coloquemos uma lâmpada aqui também, né, pra clarear aqui. Mas olha aí, se liga só, olha como é que está ficando galera, vou mostrar pra vocês aqui dentro, olha isso. Olha como está ficando aqui dentro, olha. É isso aí. Falta bastante ainda pra gente poder entrar nele aqui, né? Mas, olha isso. Logo, logo a gente já vai estar fazendo vídeo aqui dentro, né? E também vou fazer meu serviço aqui. Vai ser aqui, vai ser meu estúdio de gravação, né, meu escritorinho. Aonde vai sair vídeo da hora pra vocês aí, né? Que o canal está crescendo, falta apenas 8 inscritos pra gente bater a meta de 1900, né? 1900 inscritos. E é isso aí galera, olha como é que está ficando, né? Olha como é que está ficando. E agora galera, agora, se liga bem. Agora, esse é o último vídeo que eu estarei fazendo desse escritório antes dele estar pronto, galera, ok? Então, esse é o último vídeo que eu estou fazendo antes dele estar pronto. O próximo vídeo que eu fizer já vai ser dentro dele, ok? Já vai ser dentro dele. E logo depois vai sair o vídeo, assim que estiver bem pronto mesmo, já vai sair o vídeo aí da inauguração, o vídeo apresentando em videoclip certinho, como eu fiz no meu quarto lá, beleza? Então, esse é o último vídeo dele desse jeito aqui, ok? Como vocês estão vendo aqui, ó, ele está quase pronto, lógico que eu vou tirar aquela escada dali. Aqueles palos, né? Olha aí, se liga só. Aí eu vou montar certinho aqui. Meu pai ainda vai rebocar aquela parede que está áspera, né? Aquela parede ali que está áspera. Aí meu pai vai rebocar certinho. Aí assim que estiver pronto, galera, a gente já vai começar a iniciar a fazer vídeo aqui dentro, ok? Olha aí, está secando. Meu pai fez o piso ontem. Não sei se está dando para vocês enxergar aí. Meu pai fez o piso ontem, né? E agora estou esperando secar para poder entrar ali dentro, arrumar. Vamos ter que puxar a instalação certinho. O cara vai colocar uma luz ali no meio. Ali no meio. E também, para que colocasse tomada aqui para ligar as aparelhagens, né? E também eu quero ver, eu vou ver com o meu pai indo, se a gente coloca uma luz aqui, galera. Beleza? Para quê? Para clarear na hora de vir. Se bem que quando acender ali, vai clarear aqui também, né? Por causa da janela. Mas talvez eu vou ver com ele certinho se a gente vai colocar uma luz aqui. Ficaria bom, porque daí a gente pegava e acendia. Aqui é um lugar de passagem, né? Como vocês estão vendo aqui, a passagem vai dar certinho também. Mas isso daí é para um futuro mais próximo, né? Por enquanto vamos arrumar aqui dentro, né? Aí depois a gente vê para fora. Mas se liga só como é que está ficando. Esse foco aqui está horrível, não sei porquê. Mais para frente também vamos investir em uma câmera melhor para o canal, né, galera? Mas olha aí. Se liga como está ficando. Olha isso. Olha aí. Está devagarzinho, a gente chega lá, né? Para quem acompanhou aí, tem um vídeo dele bem, bem, bem novinho. E agora, olha como é que está, né? Olha aí. Se liga só como que está ficando. Mas, bom. Então, galera, esse é o último vídeo, né? Que vocês estão vendo dele antes dele ficar pronto, ok? Agora eu não vou fazer mais vídeo, ok? Não vou fazer mais vídeo dele, não vou mostrar ele mais aqui no canal. Se vocês verem, vai ser de relance, algum spoiler que ela vai acabar dando, né? Mas não vai mais ter vídeo exclusivo dele até o dia da inauguração. Até o dia que eu fizer um vídeo aqui dentro, né? Eu vou fazer, provavelmente eu vou fazer um vídeo aqui dentro antes, né? E daí, logo, logo a gente vai fazer a inauguração. Ainda quero mostrar o esquema, arrumando o escritório certinho. Um setup de gravação novo. Enfim, eu tenho vários projetos aí, né? E tudo eu vou filmar para vocês. Tudo eu vou gravar para vocês aqui, beleza? Mas, por enquanto, então, esse é o último vídeo dessa série aí do meu escritório, do meu setup de gravação, né? Eu vou chamar assim, setup de gravação. Porque aqui que a gente vai gravar, eu vou deixar a luminária aqui, a ring light aqui, tudo certinho. Vou deixar uma esqueminha bem legal aqui, né? Porque eu quero ter um lugar bem... Aqui, na verdade, eu posso fazer... Eu posso cantar aqui, tocar violão à vontade, que não vai perturbar a turma lá dentro, né? Não vai atrapalhar. E mais para frente, não sei não se eu não compro aqueles isolador acústico, sabe? Aquelas borrachas que tem rádio, colocar na parede certinho para o som de fora não interferir. Porque às vezes eu vou fazer mais para frente, eu tenho um projeto de mais para frente, quem sabe eu não montar uma rádio online aqui, né? Quem sabe, é meu sonho é trabalhar em rádio e nada melhor ter uma rádio dentro de casa, né? Mais para frente, quem sabe eu não monte uma rádio online e daí eu quero ter um isolador acústico. Mas isso é para longo prazo, já tem muito, muito chão pela frente, beleza? Primeiro nem está pronto o negócio. Mas logo, logo, fé no pai, que o escritório sai, beleza? É isso aí, galera. E vamos lá, deixa o like aí, ok? Compartilha o vídeo para a gente conseguir uma meta boa de like aí. E se liga só como está ficando, olha aí. A gente vai dar um jeito de arrumar aquela coluna ali também. Deixar uma decoração melhor, porque ela ficou meio estranha ali, né? Ainda bem que é só uma que tem. Talvez eu coloque alguma coisa aqui. Mas eu vou, estou pensando, vocês vão ver ainda, eu vou fazer um projeto certinho. Antes de arrumar, eu vou fazer um projeto certinho, como é que eu vou fazer decoração aqui. Mas, basicamente é isso, né? Vai ser um local para gravação aqui e quem sabe uma rádio online mais para frente, né? Aqui dá para cantar à vontade, dá para escutar louvor à vontade, né? Vou deixar aqui um... Vou montar um estúdio, vou colocar caixa de som aqui para escutar louvor bem altinho. Aqui não atrapalha ninguém, né? Aqui não atrapalha ninguém e tem uma acústica boa, né? Olha aí, som, som. Ei, ei. Tem uma acústica boa, né? E... É, está vazio também, né? Só que daí eu tenho o microfone certinho. Eu vou ver se eu arrumo um software, né? Para quem não sabe, eu mexo com um hardware, melhor, com um software de computador, né? Eu vou ver se eu monto um software para poder fazer gravações aqui também, né? Aqui eu vou fazer gravação, vou fazer locução, né? Fazer anúncios, na verdade. E aí, para isso, é bom aí a gente ter um isolador acústico. Porque imagina só se está lá... Atenção, atenção! Não pega muito legal, né? Então daí, imagine... É, verdade! Sem contar que aqui... Nossa, minha mãe falou uma coisa bem legal. Sem contar que aqui dá... Eu não vou mostrar para vocês, lógico, vocês descobriram do que eu moro. Mas aqui, ó, é bem pertinho da rua, né? Aqui tem essa parede aqui. É o muro que dá acesso à rua. Ou seja, então... Com certeza, passa caminhão, muda... Daí eu quero ver se mais para frente... Vou ver certinho na internet o quanto que é. Eu quero ver se eu compro mais para frente um isolador acústico. Mas isso... Se eu for realmente fazer uma rádio aqui, né? Porque estou pensando, mais para frente... Fazer uma rádio online aqui, né? E vamos ver o que Deus prepara. E mesmo que não seja rádio online... Eu quero fazer um estúdio aqui mais para frente também, né? Um estúdio aqui para mim fazer gravação. Eu já tenho. O software de gravação no computador eu já tenho. Ok? Só basta eu investir num microfone legal... Para mim poder gravar aí certinho para vocês. Uma mesa de som... Enfim, mas isso aí é com o tempo. A gente vai estar fazendo aí, né? Vai ter muito projeto da hora. Muito projeto bacana. Muito projeto legal. Aqui para esse... Espacinho aqui, né? Esse pequeno espacinho aqui que graças a Deus... Deus preparou para a gente aí. E já, né? Vocês que me acompanham no Facebook, Daniel Rodrigo... Talvez semana que vem eu já saia uma live aqui, beleza? Talvez semana que vem já saia uma live... Ou talvez até um vídeo aqui dentro. Sem nada ainda, sem imóveis nenhum. Não tem nada aqui, ó. Não tem nada aqui. Mas eu já vou fazer talvez uma live no Facebook. Semana que vem. Beleza? É assim que tiver inaugurado o chão aqui. Que o chão ainda não está pronto. Está... Está mole ainda. Tem que esperar secar. Beleza? E é isso aí, galera. É isso aí. Está... Está quase pronto. Mas ainda faltam algumas coisas para ele ficar pronto ainda. Logo, logo... Se Deus quiser... A gente vai estar aí dentro, né? Louvando a Deus. Gravando um vídeo de tecnologia. Porque... Para quem não sabe, eu adoro tecnologia. Eu adoro tudo que envolve o mundo tecnológico, né? E eu vou... Próximo vídeo, galera. Não vai ser aqui dentro. Mas vai ser falando sobre a diferença entre as maquininhas pointy e pointy mini chip do mercado pago. Beleza? Então, vocês que curtem aí sobre vídeo de tecnologia, vídeo de contas digitais, vídeos bacanas, vídeos legais. Então, já se inscreve aqui nesse canal para não perder os próximos vídeos que vai estar top. Beleza? Bom, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nova novidade aqui para o canal. Que breve está chegando. Graças a Deus. Está faltando pouco. Logo, logo... A gente já vai estar aqui dentro gravando aqueles vídeos. É um monstro para vocês. Beleza, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, capricha no like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com a vó. Com o vô. Com todo mundo. Ok? Capricha no like, lindão. Capricha no like, lindona. E tô indo nessa. Tamo junto. É nice. Valeu. E se inscreve aqui, galera, para a gente bater logo, logo a meta de 1.900 inscritos aqui neste canal. Falta apenas 8. 8 inscritos para batermos a meta. Ok? Compartilha o vídeo com todo mundo que você conhece. E o mais importante, assistam os anúncios do vídeo até o final para dar uma força aqui para o guerreiro. Beleza? Tô indo nessa. Tamo junto. É nice. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.